Tony Carreira, reage a críticas passageiros do Cruzeiro, é mentira. Tony Carreira foi entrevistado por Manuel Luís Goxa no programa Conta-me, da TVI. Este sábado, 13 de maio, a conversa, intimista, intimista foi gravada dentro do estúdio de música do cantor e nada ficou por dizer. O artista começou por revelar que anda a fumar menos, falando um pouco do processo criativo na elaboração das músicas e de como surgia a inspiração para os temas, nesta profissão que sempre quis. Para ler ainda, David Carreira escreve carta de ir às lágrimas dedicada à mãe. Já estás recuperado de uma semana de Cruzeiro? Perguntou Goxa. Ainda estou aqui com uma constipação. Mas foi fantástico. Esta ideia surgiu entre nós e a agência abriu. Gostei muito, foi uma experiência diferente. Nunca tinha feito um Cruzeiro, foi a primeira vez em tudo. Diverti-me muito, respondeu Tony. Referindo que ofereceu um concerto extra à volta da piscina para que toda a gente pudesse ver. O apresentador quis saber como é que Tony se preparou para estar numa cidade flutuante com quase 4 mil pessoas e o artista assumiu que sentia um pouco de medo. Vi o Titanic umas três vezes, levava isso sempre na cabeça, sou muito medricas nestas coisas. A qualquer momento se isto bate e eu desmaio, não foi fácil mas a minha ideia foi estar o mais possível com as pessoas. Fui à discoteca duas ou três vezes, fui ao casino e não conseguia julgar porque estavam muitas pessoas. Fizemos uma sessão de karaoke onde eu e os meus músicos éramos os jurados e as pessoas que ganharam foram para outra parte no Cruzeiro onde lancharam, disse. Quanto às críticas que o Cruzeiro em causa recebeu por parte de alguns participantes. Tony referiu estar de consciência tranquila. Estou de consciência tranquila. Fiz o máximo, só fazia sentido assim, cheguei a ler disparantes, afirmou. Revelando que muitas das coisas que foram ditas eram mentiras. As pessoas no final perguntaram-me quando voltávamos a repetir este projeto. Gostei. Não quer dizer que repita, mas a ideia está cá, veio muita gente do Canadá. França, Suíça, Bermudas, mas a maioria eram de Portugal. É fantástico. Ainda hoje. Depois de 35 anos de canções fico espantado. Quando chego ao pé do Cruzeiro e vejo aquele monstro. Ponto parece-me um puto. Ainda hoje, como é que é possível? Estas pessoas vêm todas para me ver. Sobre a possibilidade de voltar a repetir a experiência do Cruzeiro, Tony afirmou que gostava que fosse numa escala menor. Adoro douro. Ou então uma coisa de calor, aquilo que mais gostava de fazer. E que fiquei de fazer com a minha filha, era uma viagem pela Noruega.